Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o rótulo dos industrializados. Eu vou te ensinar a entender o rótulo dos produtos pra você conseguir saber a diferença de um produto que se diz saudável de um produto saudável de verdade. Existem industrializados do bem, sim, então a gente precisa saber reconhecer esses bons produtos pra que nós possamos fazer as melhores escolhas pra nossa saúde. Primeiro a gente vai conversar de uns pontos chaves que a gente precisa saber identificar no rótulo e depois eu vou levar vocês no supermercado pra gente ver na prática o que você vai precisar saber na hora de escolher um bom produto pra você. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se inscrever aqui no canal e ativar a notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Então vamos lá! Primeiro de tudo, a parte da frente do rótulo é aquele rótulo comercial que só serve pra chamar a sua atenção. Ele não vai te dizer nada sobre aquele produto. Você vai precisar olhar atrás do produto e principalmente os ingredientes. O que importa num rótulo não é a tabela nutricional, isso é o de menos. O que vale muito mais é a qualidade daquele produto, os ingredientes que formam aquele produto. O interessante é que você consiga escolher dentro dos produtos industrializados aquele que for menos industrializado, ou seja, mais natural. Porque afinal, um produto que dura mais de um ano numa prateleira não pode ser tão natural, não é verdade? Nós precisamos saber de fato o que nós estamos consumindo, o que tá entrando no nosso corpo. Não se deixe enganar por rótulos light, diet, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. O que importa é a qualidade do alimento que tem dentro dele. Então a primeira coisa mais importante de um rótulo é que os ingredientes vão aparecer em ordem de quantidade. Pro que tem mais quantidade até o que tem menos quantidade. Assim é possível ter uma noção do quanto tem daquele ingrediente nesse produto. Em um produto industrializado do bem, o que vale é ele não ser extremamente industrializado, não é verdade? Então todos os ingredientes que aparecem nele precisam ser pronunciáveis e a gente precisa entender o que é aquilo. Nomes impronunciáveis já é um mau sinal. Nisso da gente desconhecer algum ingrediente, entra uma pilantragem do açúcar, mesmo nos alimentos salgados. No rótulo de sem açúcar, ou então é um alimento salgado que você não imagina que vai ter açúcar, e aí você vai lá nos ingredientes e tá lá, açúcar. E açúcar é açúcar, pode ser refinado, pode ser demerário, orgânico, mascavo, de coco, invertido, light, etc. E em vários casos o açúcar pode estar com outro nome, um açúcar escondido e que a gente não sabe que é açúcar. Aí a pessoa compra achando que é saudável, mas na verdade não é. Tem a lactose, que é o açúcar do leite, e tem outros nomes que nem todos nós conhecemos, como sacarose, caramelo, maltodestrina, melaço, frutose, destrose, glicose, glucose, mel, agave, e vários tipos de xarope, como milho, guaraná, etc. E nada mais é do que açúcar disfarçado. Tem alguns pontos chaves que é muito importante observar nos rótulos. Se não tiver aditivos químicos, conservantes, corantes artificiais, ótimo. Quanto mais natural, melhor. Quanto menos ingredientes, melhor. E quanto mais simples, melhor. E agora eu vou te levar no supermercado pra você conseguir identificar o industrializado do bem, ok? E qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade pra conversar comigo. Bora lá! Vamos começar pela água de coco, que é considerada um produto saudável. Aqui no rótulo comercial também diz isso. Mas quando a gente vê os ingredientes, olha só. Tem água de coco, água de coco concentrada, reconstituída, frutose. Então ela é adoçada. E depois vem o antioxidante artificial, que tem número no nome. Ele serve pra aumentar o tempo de prateleira do produto. Então não é um produto saudável. Já esse daqui, vale a pena mostrar a marca. É água de coco de caixinha também. Chama Obrigado. E olha só os ingredientes. O único ingrediente é água de coco. Então esse sim é um produto saudável. Veja só como é importante checar os ingredientes, né? Porque os dois são água de coco. Os dois no rótulo comercial são considerados saudáveis. Mas só um deles é. Vamos falar sobre torrada integral. Não é um produto que eu consumo. Mas aqui diz torrada integral. Eles chamam a sua atenção pra 35 calorias por fatia. Então tem toda a cara de ser um produto fit, né? Um produto integral. Então, naquela regrinha de aparecimento dos ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser farinha integral, certo? Aqui não é. O primeiro ingrediente é farinha branca. Que é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Só depois vem a farinha de trigo integral. Então o ingrediente que mais tem nesse produto é farinha branca, tá? E depois até aparece açúcar aqui mais pra frente. E é um produto salgado. Então se estivesse na minha dieta, esse não seria um produto que eu escolheria. Fora o número de ingredientes que tem aqui nessa lista. Então de saudável não tem nada. Essa regrinha de aparecimento dos ingredientes pra gente saber o que tem mais no produto acontece nitidamente no leite de coco. O leite de coco caseiro é bem mais saudável. Tem receita no canal. Mas olha só essa marca. O primeiro ingrediente é leite de coco e depois vem os conservantes, tá? Essa marca é mais cara que essa daqui. Essa daqui, o primeiro ingrediente é água. Então o que mais tem aqui é água. Você tá levando mais água do que leite de coco pra casa. Então você vê a diferença no preço disso, tá bom? É só uma dica pra vocês. Agora nós vamos ver a diferença entre manteiga e margarina. E a gente vai ver aquela regrinha de poucos ingredientes, ingredientes que a gente conhece. E muitos ingredientes. E ingredientes completamente industrializados, tá? Então os ingredientes dessa manteiga são creme de leite, pasteurizado e sal. Só. Então esse daqui é um produto muito bom. Agora vamos ver uma margarina. Eu quero que vocês olhem a quantidade de ingrediente que tem aqui. Sério. Só de olhar isso eu já não consumiria. E hoje ainda tem muita gente que ainda acredita que margarina é mais saudável que manteiga, tá? Olha a quantidade de ingredientes completamente industrializados, cheio de conservante. E o rótulo comercial ainda tem todo um apelo saudável, não só dessa margarina como todas as outras, tá? Margarina não é melhor que manteiga, não caia nisso. Agora sobre creme de leite, que é um produto que eu uso muito na rotina, assim como a manteiga. Eu vou mostrar pra vocês a diferença do creme de leite fresco e do de caixinha que fica na prateleira, tá? No creme de leite fresco o único ingrediente é creme de leite. Então ele precisa ficar na geladeira porque ele não tem conservantes, é um produto natural. Já o de lata ou de caixinha que ficam na prateleira fora da geladeira, eles têm os aditivos químicos justamente pra conseguir durar mais e se manter fora da geladeira. Então tem o creme de leite, tem o soro de leite em pó pra ajudar a engrossar e os aditivos químicos. O outro é um produto mais natural e esse daqui é mais industrializado. Num quebra galho dá pra usar ele, tá? Mas o fresco com certeza é superior em qualidade. Agora falando sobre iogurtes, eu não consumo na minha alimentação, mas sempre me perguntam qual iogurte mais saudável pra se consumir. O melhor iogurte é aquele com menos ingredientes e sem açúcar, tá? Um iogurte bom é aquele que tem o leite e o fermento lácteo, como este daqui. E aí você adoça com o que você quiser, com o que couber no seu plano alimentar, ou com frutas ou adoçante que seja permitido pra você, tá bom? Agora veja a diferença desse iogurte também natural pra quantidade de ingredientes, tá? Do outro. Ele precisa colocar várias formas de leite aqui pra conseguir chegar numa consistência boa. Então entre esses dois produtos o anterior é melhor. Agora vejam só esse próximo. Esse daqui é um iogurte de sabor ameixa, então ele não é o sabor natural como os outros. Olha a quantidade de ingredientes, tá? Então ele tem várias formas de leite, depois vem açúcar líquido, depois o preparado de ameixa, que tem açúcar também, amido modificado, que é um carboidrato refinado, e corante caramelo, né? Que é açúcar também. Então realmente não é um produto saudável. Se você quiser sabor, adicione a fruta e o adoçante em casa. Esse daqui é um adoçante de forno e fogão, que tem no rótulo comercial também, todo um apelo saudável. Mas o primeiro ingrediente dele é maltodestrina, que é açúcar disfarçado. Então não é saudável. Falando de produtos diet, que são recomendados pra diabéticos, esse daqui é um pudim diet, aqui no rótulo comercial de sem adição de açúcar. O primeiro ingrediente é amido de milho, ele é um carboidrato refinado. Até aqui não tem enganação, mas só pra que você saiba, no seu corpo ele vai virar açúcar no metabolismo, tá? Porque é carboidrato. Depois vem maltodestrina, que é açúcar disfarçado, tá? Então não é um produto ideal pra uma pessoa diabética ou que esteja evitando açúcar. Essa parte aqui do supermercado é a melhor, é o café. Ai, que coisa boa da vida. Aqui não tem nem o que falar, é só amor, gente. Esse daqui é um açúcar fit, que só pelo nome já tem um apelo saudável. Mas o primeiro ingrediente é açúcar, escrito como sacarose. Esse daqui são cookies integrais. Não é um alimento que eu consumo porque não é low carb, mas é um alimento que ele é o que ele diz ser. Então ele diz que ele é integral e orgânico. E realmente, olha, as farinhas e os grãos são todos integrais. Apesar de ter vários ingredientes, todos eles são naturais e orgânicos. Então esse produto realmente é o que o rótulo comercial diz que é. E eu respeito muito marcas que não querem enganar o consumidor. Esse daqui é um pão sem glúten, então pão vai ter carboidrato. O primeiro ingrediente dele é o amido modificado, aquele carboidrato refinado que a gente já conversou. Mas o terceiro ingrediente é açúcar e é um pão salgado. Muitas pessoas têm na cabeça uma associação de que ser sem glúten quer dizer ser saudável. E não, sem glúten é simplesmente sem glúten. E o produto pode ter outros ingredientes bem inflamatórios, como é o caso desse. Esse daqui é um biscoitinho crocante, com uma cara bem boa no rótulo comercial. Apesar de estar em outra língua aqui, estar em espanhol, dá pra gente ver a quantidade de ingredientes. E os primeiros ingredientes são amido, depois vem arroz, farinha de arroz, depois vem margarina vegetal. Gente, margarina, a gente já conversou sobre ela. Tem margarina numa composição? Não leve pra sua casa, tá? É sem glúten, mas não é saudável. Agora a gente vai comparar os chocolates. Esse daqui é um chocolate ao leite, então é daqueles mais docinhos. O primeiro ingrediente é açúcar, só depois que vem a manteiga de cacau. Então o que mais tem nos chocolates ao leite é o açúcar. E esse daqui tem até poucos ingredientes. Esse daqui é um chocolate amargo, 85% cacau, que eu gosto de comprar. Então o primeiro ingrediente é massa de cacau, depois cacau desengordurado em pó, manteiga de cacau. E depois vem os adoçantes, ele é adoçado com maltitol e steviol, que é a stevia. Os dois são adoçantes naturais. Agora olha esse chocolate amargo como é bem diferente do anterior. Só pela quantidade de ingredientes a gente já vê a diferença. Ingredientes com número nos nomes, então isso quer dizer que é um produto bem industrializado com ingredientes artificiais. Eu espero que com esses exemplos eu tenha conseguido abrir sua mente nesse mundo dos industrializados. E que agora você consiga fazer escolhas mais saudáveis pra você. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Um super beijo e até o próximo vídeo.